Bem-vindo ao nosso podcast de hoje. Estamos ouvindo a série Histórias Bíblicas. Espero que você tenha sua fé renovada, ouvindo a Palavra de Deus através do nosso podcast. Antes de começar, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Vamos iniciar! A Arca de Noé Depois de um tempo, a terra ficou cheia de gente. Só que quase todo mundo era mau. Até mesmo alguns anjos se tornaram maus. Eles saíram do céu, vieram para a terra e se transformaram em homens. Sabe por que eles fizeram isso? Porque eles queriam se casar com as mulheres. Esses anjos maus tiveram filhos com as mulheres. Os filhos deles cresceram e ficaram muito fortes. Eles gostavam de xingar e de machucar as pessoas. Mas Jeová quis acabar com isso. Então, decidiu destruir as pessoas más, mandando o dilúvio. Sabe o que foi o dilúvio? Foi uma chuva bem forte que encheu a terra inteira de água. Mas aqui na terra vivia um homem bom, que amava Jeová. O nome dele era Noé. Noé era casado e tinha três filhos que se chamavam Sem, Cam e Jafé. E cada filho de Noé tinha uma esposa. Jeová queria salvar Noé e sua família do dilúvio. Por isso, Jeová disse para Noé construir uma arca. A arca era uma caixa bem grande de madeira que flutuava na água. Jeová também disse para Noé colocar muitos animais na arca. Assim, eles não iam morrer no dilúvio. Noé e sua família não perderam tempo e logo começaram a construir a arca. E eles construíram tudo do jeitinho que Jeová tinha mandado. Demorou quase cinquenta anos para a arca ficar pronta. Mas Noé não ficou só construindo a arca. Ele também avisou as pessoas sobre o dilúvio. Só que ninguém quis acreditar nele. Então, chegou a hora de entrar na arca. O que será que aconteceu depois? Mateus 24, 37 diz Pois assim como eram os dias de Noé, assim será a presença do Filho do Homem. Gostou no nosso podcast de hoje? Antes de sair se inscreve no canal, deixe seu like. Para apoiar o nosso trabalho. Em breve lançaremos um novo tema. Vou deixar aqui ao lado, outros vídeos do nosso canal, para você clicar e assistir. Até mais! E aí E aí E aí E aí